Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o seu Tomate. Gente, eu vou fazer um pouco dos minutos agora, vou fazer falando aqui devagarzinho pra vocês. Gente, tudo bem com vocês? Aqui é o seu Tomate. Hoje eu vou falar sobre o África Relívo da África agora, porque eu tava muito com febre, né? Quem não sabe, peguei numa febre, 3 graus e 40 graus, né? Aí, por causa do sol quente, né? O sol é pra ficar comigo e sai queimando todo mundo. Aí, peguei no sol danado lá. Eu começo as aulas segunda-feira, graças a Deus que minhas aulas começam. E oro muito pra que começam, né? Gente, eu tive um tempinho bom e tão ruim hoje na escola, hoje lá na rua. Peguei um som de 30 graus de queimadura na minha cabeça, no meu teto. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei com febre, vomitei 4 vezes lá numa rua, 2 no banheiro e 5 lá no chão da minha área. E aí, ele me colocou tudinho, né? Na área lá tudinho. Ele me colocou e já teve os acessos. Aí, assim, aí teve aquele remédio, né? De limão, botar paracetanol de laranja, limão, 3 gotas de limão, sal. Aqui lá, mata a febre na hora! Mata a febre na hora, né? Graças a Deus, né? E é livre dessas pebres, que não custam um custão pra elas, né? Vai ter que ficar reservado. Gente, pra quem não sabe, eu me chamo Mate Pinheiro, livre de São Pinheiro, escrito Mate. Eu vou falar hoje sobre o relívio no sol nascente da África Africana. Ó, gente, o José Ramos vai chegar amanhã, viu? Aqui em Goiânia. Ele já tá no avião. Vai ser 6 horas da manhã que ele vai chegar, tá bom? 6 horas da manhã que ele vai chegar aqui no aeroporto de Goiânia. Depois, às 7 horas, ele tá aqui em casa. E o José Ramos foi lá pra África do Sul, como eles já foram um dia na aula dele. Nas férias passadas do Juan, né? Aí, eu tenho que levar um outro momento, né? Isso aí é muito ótimo. Muito ótimo a gente fazer alegrias também, né? E principalmente, ser arassôntico também, que as pessoas custam milhões de tempos pra gravar vídeos enormes, né? Principalmente, fazendo o melhor, né? É muito bom que você restou em mais tempinho de hoje, né? Você olha, viu, mano? E paga mais momentos. Os povos não fazem, mas dá mensagem. É muito bom. Estou fazendo as compreensões também, né? E sempre totalizando, né? Porque eu tava falando do público. Sempre agradecer Jesus. Por mais umas reacenças. E essa aí foi muito bom, né? Fazer essa lá pra gente direito, né? E muito bom. Se você pagar ainda mais os seus recursos. Tem o relevo africano também, né? Que se chama bem da África. A África pode ser muito tempo, né? Mas, é muito fixos, é... Mais relação com ainda, né? Que você pode rever os animais são selvagens, né? Então, é muito ver... Muitas relações também que você pode... Autorizar, né? E, principalmente, fazer relações que... A pessoa dá uma relação pública, né? É sempre isso. E, tipo assim... Fazer relações também, né? De ir até o contato. Autocontato com o outro, né? E perceber também... Das recursos remaneirais também. Que apagam mais... Latrocínio, né? E, principalmente... Dá um ano bem... Bem contigo, né? Vou ajeitar um pouco aqui. Tá muito caindo aqui. Posso ter liberado. Tá bom. Gente, esse latrocínio... Não é bom, né? O ideal dos elevos africanos. Porque já basta tanta relação... Pra você fazer, menos assim... De alteração, né? Tipo, os animais... Eles atacam... Como se sente cheio de carne cozida... Nessa carne humana, né? Que sente cheio da... Aguenta, é uma carne grossa. É uma pele muito grossa. Ele sente cheio de carne mesmo. Pra comer, pra rasgar a carne. Pra triturar o humano, né? E... Principalmente, o humano... É bem culpativo, né? Ouvir os animais... Dar reação. Como eles não querem bem... Saber de selvagem, né? Selvagem, aí daí. Pra eles, também... Tem latrocínio... Tem revela... E tem reações, também... Que pra servir de exemplo... Também de relações, também... Que você pode... Falar um pouco mais... Retrocínio, né? E, principalmente... Você regrava... Em suas alterações... Letras, né? Em suas alterações... Tipo... Fazendo reações, também... Que os outros... Dá pra saber... E, principalmente... Uma... Vou deixar você levar o seu celular, viu? O seu fone... Pra escola... Abaixa um vídeo... Pra você mostrar pros amigos... Então... É muito simples... Os animais... Têm uma quédia... Porque... Pode ser invertebrados... E eles... Constituem pelos... Né? Pelos pra poder... Os pelos... Os pelos são pra proteger... Melhor que o frio... Piquem no frio... E eles não ficam com calor... Né? Com calor... É... Fica com o frio... Proteger do frio... E eles ficam quentinhos... 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 E é muito bom... E fazer repartos também... Que você... Sabe de... É... Prosperar, né? Na atualidade... E que esses animais... Não perdem equilíbrio... Porque... Elas são... Erações... De equilíbrio... Humano... E o leão... Tem que ter... Autoridade... Ele é... Ele tem uma... Cabeça peluda... E... Ataque as pessoas... Pensou? É... Muito simples, né? Você conectar... Ações lá... Porque não me deixa... Com o minuto quieto... No seu canto... Né? E o minuto quieto... No seu canto... E eles vão se aproximar... E revendo... Ações... Também... Né? E pra você não se perder... Esse é o último ditado... Eu vou ficar... Na zona silva... Eu não vou... Perseituar... Naquela utilidade... Naquela... Silvirização... Pra você... Perder o mesmo erro... Né? Que... Ele pediu... Alto conteúdo... Esses animais... Não são selvagens... Eles são... De boa... Né? Porque ele tem animal... Também... Que faz o salicinho... Também... Não tem um animal... Que ataca... Né? Esses animais... São... A... De tudo... Eles ficam agitados... Eles ficam agitados... Não pensou... Em levar... A mordida de animal... Né? Para quem não pensa... Na vida... Né? E esses animais... Ninguém podemos confiar... Né? Porque eles... São... Embajajados... E eles tem um toque... Total... No seu entendimento... Germânico... Né? Que... Se preparar... A autorizar... Mais pessoas... Ainda... Para ser desusados... Do outro... Também... Dá... Oportunidades... Também... Abaixa o Snapchat... Para você baixar os vídeos... Tá bom? E dá autoridades... Para você gravar... Muito menos... Nas suas atitudes... Né? Que os animais... Eles desafrontem... Desafrontam... E deixa mais... Preparativos... E... Se recusar menos... Né? Nas suas autoridades... Né? Tipo... Ele... Ele foi retrato... Do outro... E menos simples... Fazendo retótico... Né? O Zen... Acabou! Acabou! E o Zen... Gente... É uma oportunidade... Né? Você se ver com o cachorrinho... O cachorrinho dá muito... Xuxi... Né? O cachorro não tem jeito não... Isso atrapalha... Esse cachorro... Pispilando... Né? Bicho infernal... Né? O Zen... É... Safado... Gente... É muito bom que você... Faz momentos também, né? Que... A sua área chega até o ponto final da África... E essa é a Certologia... 6! Certologia 6! Não! 7! Né? Eu vou olhar lá... Sear direitinho... Tá bom? Porque... Posso ser enganado... Né? Não enganado simplesmente... Se eu for enganado daquilo... Daquele outro piscão... Né? E principalmente... É fazer momentos também... Que as partes sejam... Rituais, né? Sofra muito... Acordo... Muito acordo... Pra você se enfrentar lá... Não antes... No caminho do mal... Do mal... É antes sempre... Pelo caminho do bem... Porque isso vai fazer muito bom... E fazer momentos também... Que você usa, né? Que você seja... Lovado a Deus... Tipamente... Fazer momentos também... Gente! A Ana Paula chegou! A Ana Paula! A Ana Paula chegou! Uá! A Ana Paula chegou! Gente! A Ana Paula chegou! Tudo bem com vocês? Aqui é o mate! Então... Esse vídeo aqui vai terminar 15 minutos... Foi rapidinho... Anda logo um minuto! Quero terminar logo com esse vídeo... Gente! A Ana Paula chegou! Gente! É muito bom! Pra vocês se prepararem, tá? Eu vou terminar o vídeo por aqui... Não tem importância não, viu? E muito bom que você... Resgasta, né? A sua... Nossa... Compreensão também, né? E você... Faz momentos mais de gráficos, né? Tipo... E tá te dando um momento, né? Que... É pra aí... Sua atenção, né? Sua atenção muito bonita, né? Sua atenção alegre... E principalmente... Fazer momentos também, né? Que... Sofra muito desgastes... Também... E sempre... Momentos sim... Comportanentes... Que você se veja... Um bom frastor de todo mundo... Que tá acompanhando o vídeo... Né? E sempre induzir... Gente! O Nico tá bem! Tá aí... Hoje tá com dor... Uma dorzinha na visão... Tá sem visão hoje... Tem problema de visão... O bichinho... E vai... Vai superar a graça deles... Gente! É... Pra encerrar esse vídeo... Eu vou deixar... Tô fazendo vídeo, mãe! Tô fazendo vídeo! Espera um pouquinho, tá? E fazer momentos também... Espera aí, tá filhão? E muito bem que você... Faz... Suos momentos... Diogênicos também, né? E principalmente... Fazer partes também... Do momento que... Tipo assim... A pessoa te deu oportunidade... Já deixou o momento em você... E tá desgastado... Gente! Sexta-feira tem mais! Viu? Falar sobre a Índia... Viu? E principalmente... Você está... Fantaseando também, né? Aos momentos da África, né? Com que... Tem cada continente também... Que deixar... E buritão mesmo... E debuitão mesmo... Que as pessoas sejam muito distantes... Né? E dá momentos também... Que você restar... E ficar... Lento no dia a dia, né? E... A África também... Dá mais momentos, né? E você... Extrair esse momento de grânio, né? Tipo assim... Um momento assim atual... Que a pessoa pode dar na vida... E... Se situar... Bom, é... Eu acho que já são sete horas... Já vai estar sete horas já... Eu acho... Gente! É muito bom, viu? Sempre andando esse caminho... Porque o caminho é muito... Figurante... Se esse caminho não for mais... Alterado no seu momento... A pessoa pode dar... Relações também que... Que inclua os códigos, né? Desfaça os códigos... E... Seja feliz na parte, tá? E principalmente... Da relação... Que você pode ditar... As maiores empresas... De autônicos da vida... Se preocupe com o mesmo salário do ano... Que foi potenciado... Cada um desses momentos... E também... Incluir... Calma! Também... Incluir... Relações também que... Também esteja... Na maior inspeção... E... Principalmente... Falar daquele mesmo emprego... Que a pessoa teve... Fazido um momento sim, né? A pessoa é... É a Sônia... Então... Muito momento de agrado... Gente, eu vou encerrar o vídeo... Quinze minutos... Quem gostou desse vídeo... Muito obrigado por ter assistido... Esse é... Ah... Sol nascente africano... Amanhã... Seis horas da manhã... Quando vai... Ah... Dormir mais um pouquinho... Mas quando eu tava pra sete e meia... O... O José Ramos está em casa... Viu? Está aqui em Goiânia... Ele... Ele tá lá... Ele deve... Ele vai chegar aqui amanhã, né? Nossa... Ele deve estar lá... Pra perto de... Guiana... Tá voando... Sobrevo lá... Guiana... É muito longe... A África, meu filho... A África é muito longe... Do os credo... Sabe... Tem uma... Medição... Que essa África chegue... Chegue no momento... Mais o título... E principalmente... Essa África... Também... Tá acabando com nós... Muito longe... A África, viu gente... Os dois anos... Demorou lá... A... A... Uma hora e três minutos... E quinze segundos... Pra chegar lá... Ela é muito longe... A África é... É um continente... Azoático, né? Porque é europeu, né? O europeu... Fica perto daqui da Brasil, não... Isso aí fica longe, né? Gente... Acabou o vídeo... Quem gostou desse vídeo... Me dê direito... Deixa o like se gostei... Se inscreva no canal... E vale a mais... Aquele beijo... E aquele forte abraço... E fui... Falou... Tchau... Tchau...